O sismo ocorrido na semana passada com o epicentro em Arraiolos lançou muitos jornalistas numa busca desesperada por alguém que tivesse sentido abalo e pudesse fazer o respectivo relato emocionado. Também nós, aqui no Portugalex, encontramos uma senhora disposta a relatar-nos a sua experiência. Ai, foi horrível. Foram momentos de grande aflição mesmo. Não para mim, que eu não senti nada, mas a minha manicur tem uma amiga cuja prima é casada com um militar, que tem uma filha que diz que sentiu o sismo. No princípio, olha, pensou que as tonturas eram do vodka, porque ela começa a apelar ao que se tinguem. Mas depois percebeu que era um terremoto e diz que foi uma coisa horrenda. Olha, sem palavras. Este sismo veio dar às televisões um novo pretexto para meter medo às pessoas, como nos explicou uma estagiária da CMTV. Vem o mesmo a calhar, porque já ninguém andava a ligar nenhuma às nossas previsões sensacionalistas sobre o frio e a gripe. Nós bem fazíamos peças alarmistas a dizer que a gripe deste ano ia ser a pior de sempre, que as salas de espera dos hospitais iam fazer lembrar as trincheiras da Primeira Guerra Mundial, mas não rendia. Com este sismo, lá fomos outra vez à procura de especialistas que dizem que a qualquer momento vai ocorrer um abalo ainda maior que o de 1755 e vamos todos morrer. E o público já está outra vez em pânico, como nós gostamos. Uma das primeiras pessoas a reagir ao sismo foi o Presidente da República, que imediatamente se deslocou até Arraiolos para distribuir abraços. Ora então, este senhor aqui teve um medinho. Está a precisar de um abracinho? Deixar-se, na SICMODE! Então, tomo-me lá um abraço. Ora, já se sente melhor, não é verdade? Hã? Bah. E aquela senhora ali, também quer um abracinho do Presidente? Ai, se não se importa, eu preferia do Tony Carreira, mas pronto. Põe-lhe de lá esses ossos. Bah. Quantos habitantes é que têm Arraiolos? Ora, eu quero abraçar um buru. Bah. O programa Super Nanny, estreado recentemente na SIC, tem provocado grande polémica. A SIC já veio dizer que não percebe o drama e que o programa até já foi feito em vários países. Como a Coreia do Norte, por exemplo. O Portugalex sabe que, de facto, a Super Nanny foi chamada para tentar domar o traquinas Kim Jong-un, mas teve pouco sucesso. Não, Kim. Não podes lançar uma bomba nuclear antes do almoço. Porque isso tira o teu apetite. Tens de aprender a respeitar as regras, Kim. Ah, eu quero. Mas eu quero. Mais uma birra, Kim. Já chega. Tens de ir para o banquinho da pausa, vá. 34 minutos a refletir. E a seguir vais tomar banho sozinho, está bem? Tu larga-me o botão do míssel de Kim Jong-un. Quantas vezes é que eu já te disse? Ah, já te acorde o banolo. Banquinho da pausa, não. Banquinho, vocês são estúpidas. Estúpidas. Ah, 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 eu sou... Ah, cunção, te acorde. Ah! Ah! Legenda por Sônia Ruberti